E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentário aqui do World War Z, mundo em guerra, é isso? Mundo em guerra, é daquele filme lá do Brad Pitt né mano, vamos lá, vamos testar esse jogo, jogar After Match, cara, eu não sei se isso é uma versão especial ou se é uma DLC a mais do jogo, mas vamos lá, vamos jogar, let's go, vamos que vamos aí pra mais um vídeo aqui no canal, por favor, não esqueçam de clicar no like, comentar, compartilhar, apoiar o canal do jeito que vocês puderem, beleza? Muito obrigado pela presença de todos e vamos que vamos, deixa eu só ver uma coisa aqui galera, que eu tô soltando um vídeo Isso, achei World War Z After Match Lançamento de setembro de 2021 Caramba, que bem louco mano Eu acho que eu nunca testei esse jogo hein Deixa eu baixar o som Desbanjador, Gastão, vencedor Tá, grupo Configurations Modo primeira pessoa, olha que legal mano E aí, a gente joga em terceira ou primeira pessoa? Alternar entre as perspectivas em primeira pessoa, o modo em primeira pessoa está disponível somente para After Match Edition Ah Que não é essa versão aqui né Gama Colocar um pouco mais de brilho né Esfoque de movimento Português do Brasil, show Será que ele é legendado ou é dublado? Câmera, áudio Tá, tem campanha cooperativa, multijogador, coleção, configuração, visitar pros Campanha cooperativa, o que que é esse coleção? Personagens Personagens Caramba, tem tudo isso de personagem né Como é esse coleção? É A 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 Armas e equipamentos Oxi, mano É impressão minha ou minha internet caiu? Não What the fuck Vem aí, galera Online, offline Online, privado Jogo rápido, episódio de Nova York, Jerusalém Bom, salvamos Vamos jogar aqui em Tóquio, episódio 4 Episódio 4, Tóquio, capítulo 1 Sol, poente Escolt o ônibus até um local seguro Pessoal que tá assistindo aí, por favor, não esqueçam de clicar no like, comentar, compartilhar Pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Isso é muito importante aí pro desempenho do canal Team 4, this is Rescue Leader Where the hell are you? Sweeping the last sector 10 minutes Negative Get to the evac bus We need escort now Cara, muito louco, mano Que da hora Deixa eu ver como é que joga isso aqui I'm not leaving anyone behind We've done what we can here, Shaw Evacuation's over Check this out Good job I hear nothing Do not make noise Deveria ter colocado no episódio 1, né Ah, mas eu acho que a maioria grava o episódio 1, né É até diferente isso aqui Destino Too much noise Go Changing level We're here Toma 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 Uh, espingarda Pega aí, caralho Nice Como é que troca de arma? Legal, triângulo Não, o jogo não é dublado, tá, galera Eita What the fuck Mano, jogar isso aqui em cooperativo deve ser muito louco, velho You get us killed Keep your eyes peeled, something's off That screamer needs to die Hey, what's your aim? Sounds like those shots came from the bus RefQ leader, what's your status? Enemy contact, we're okay, but that sound is going to bring more You're the screamer Thank you I owe you Eu quero você Eu quero você Nossa, deixa eu falar isso Que coisa era o Brinco Eu sou o Brinco Eu achei que eu ia Eu pensei que eu ia sair E aí, pega essa arma ou outra? E aí, pega isso, rapazes! Isso é uma beleza! Regroup, and then we'll continue We are here, rescue leader Moving out You're too far, we can't go forward We're not moving without your protection I see rats Puta, que mer... Caraca, véi Como é que usa isso aqui? This will keep you going Throw on the frag Learn to aim Get back to the bus It's too dangerous to split up Look what I found Masterfully done Kit médico Como é que usa ali a... A... I'm reloading Watch your fire I'm not moving without your protection I'm not moving without your protection Oh, got a Rika here One less, Rika I'm reloading I'm reloading 10th, I'm empty Caramba, eu preciso de outra arma, véi I should be odi 1-011 3000 1-011 Não, eu preciso aprender a usar essa metranca, mano. Alguém me arrasta! Alguém me arrasta! Reloading! Chá! Throwing the frag! You're too far! We can't go forward! Changing level! Ah, tá. Tem que instalar ali, ó. Aqui, ó. Tem um lugar certo, né, mano? Suu, carai! Reloading! E aí Focus fire on the pigmen! Friendry, fire! We need to stay cross. Thanks. Loading fresh ammo! Defense kit! I'll install it! Auto turrets up and running! Arame farpado! Found defenses for the fire truck! Reaver is dead! You're too far! We can't go forward! Boa! Puta! Só de um lado, velho! Não adiantou nada, mano! Reloading! Escote o ônibus até o ponto de evacuação. Cadê o ônibus? We needed to stay cross. Tá. Nossa, o ônibus tá lá embaixo, velho! No way, man! Caramba! Caramba! Gata essa mina aqui, mano! Aí! Caramba! Certo? libera! Vamos! O que é isso? Ó, vamo várias... Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. A linha é pesada, hein, mano? Nossa, o jogo tem um desempenho muito bom, mano. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O que é o Vector? Como é que faz pra pegar a terceira arma ali? Acorda aí tiozinho Secundária E aí galera, o que vocês estão achando aí do jogo? Estão curtindo? Deixem nos comentários, tá? É importante que vocês comentem nos vídeos também, tá bom? Ajuda bastante aí Quem estiver assistindo o vídeo aí e não está inscrito no canal Inscreva-se aí pra poder apoiar Acompanhar o canal, né? O que é isso aqui no chão? Olha o que eu encontrei Eu vou aproveitar isso Eu vou aproveitar isso Inscreva-se lá Inscreva-se lá A streamer está no ar Você está em meu mundo agora Cara, essa arma aqui é muito top, velho O que é aquilo ali? A streamer está no chão Traga-os todos Eles não estão vindo Ah, lá, lá, lá Eu vejo uma porta Over these cars Team 4, aproxima a porta Hurry, não vai estar aqui qualquer minuto É alguém mais? Nós temos men, defendendo a porta 2 Na outra parte do canal Set up naquele parque de garagem E veja com eles Você vai ter uma linha de vista Para ambos os portos Eles são limpa Deixa eles lá Pera aí, pera aí, pera aí Começa ainda não Vamos pegar as coisas aqui, mano Equipamento abastecido Eu estou precisando de munição Para essa arma aqui, mano Eu vou aproveitar isso Bora Caraca, mano Mano, meti só uma Ganhei até o troféu, velho Show O que tem aqui em cima? Ah, agora o bicho pega Rápido Só estou ouvindo o barulho Ranadinha O que é isso? Mano, só sei que eu vou limpar aqui, velho Peraí Rapaz Deixa eu usar o kitzinho aqui, porque o bicho tá pegando, velho Defenda a posição Portão 2, cara, onde que vai lá? Mano do céu Fight! Fight! Ficando a porta! Ficando a porta! Morteiro Onde é que eu uso o morteiro aqui, mano? Cê é louco, mano Cê é louco, mano Não deixe eles sobre a porta Estou rodando Estou rodando Estou rodando Ah, não vai dar certo isso Será que é o morteiro? Sai daqui, mano Já era, se deu Carne moída, mano Nossa, velho Difícil, mano Caramba Nossa, é muito inimigo, velho Muito inimigo Tá bom? Tá bom? Pô, podia ter no Rio, né, mano Deixa eu sair aqui Campanha cooperativa Offline Pô, se tivesse no Rio seria da hora, hein, mano Não tem, mano Nova York, Jerusalém, Moscou, Tóquio Marcélia Ai, tem que comprar os bagulhos, mano Que zoado, modo horda Deixa eu ver se Jerusalém Vamos jogar aqui Jerusalém pra ver Nossa, muito louco o jogo, velho Muito louco, mano Isso aqui em cooperativo Deve ser melhor ainda, mano Farpado e veja os zumbis se rasgarem Para tentar passar Ah Caramba, apertei sem querer, mano Nossa, pra que os caras levam uma pistola Com silenciador Num Num lugar desse Não adianta, velho Cara, como o facão é eficiente nesse jogo, mano Aqui não Aqui não, aqui não Ó, o homem vindo, cara Me ajuda aqui, velho Você é louco, mano Urção veio pra cima de mim ali, mano O que tem aqui Cara, vamos avançar Vamos avançar aqui Pegar umas armas decentes agora Fuzil principal Fuzil principal Cara, como é que pega Ah, ele vai mudar, mano Não tem como carregar as duas, né Tá parecendo o Call of Duty 2 isso aqui, mano Essa arma Agir Meu Deus Não Puta, cara Homem-bomba, velho Mano Vamos lá O que é isso? Cara, precisa de uma arma melhor, né mano? O que é isso? 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 Achei o da puta e o que é isso? Atenção da merca! Já era! Atenção! Atenção de todas as áreas! Atenção! Já era, ninguém me ajudar, mano. Atenção! Vá! 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 O Screamer está trazendo mais! Alguém fechou o Screamer! Eu estou na rua! Ah tá, já vi! Coloca no Screamer. Pegue como pegue no Screamer! Alguém había... they Aaron! Has toーーe, CSU. já era? Puta que demora para carregar essa porra hein mano. Um, por outro lado! Um, por outro lado! Vem, escondendo o Screamer! Tá errada! Screamer! Eles estão indo para a lua! Alguém saiba na porta! Screamer, abaixo! Tá errada! Tá errada! Luz, next! Swapping out! Tch! 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 Bom, galera. É isso aí! Vídeozinho aqui do... World War Z... Mundo. Acho que é, mundo, em guerra, né? Acho que é isso que... O nome do jogo... After Salvador! cara, muito louco o jogo, da hora deu pra gente ver como é que é que funciona isso aqui em cooperativa deve ser muito mais divertido, trocando ideia, tá ligado no microfone e é isso aí galera não esqueçam por favor de clicar no like compartilhar o vídeo beleza? se puder também vire membro do canal pra apoiar o canal aí, tá bom? tem diversas formas aí de vocês apoiarem o canal, muito obrigado aí pelo apoio de sempre, Deus abençoe todo mundo e até o próximo vídeo falou